Ela Ela brotou aqui no Manguinho Te foco com a tropa toda É bacana o piranha Toma-se Toma sequência de role Bacana o piranha Ela brotou aqui No Manguinho Te foco com a tropa toda É bacana o piranha Se tu quer fuder, você vai fuder, então vem pro manguinho, brota pro carro Vai fuder, vai fuder piranha, vai fuder piranha, catropado sem amor Vai fuder, vai fuder piranha, catropado sem amor Hoje tô safada, safadinha Essa é a APPLAUSE Hoje tô então muito boa Olha só Ela, 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 ela brotou aqui no manguinho Se envolve com a tropa toda É bacana ou piranha? Toma-se, toma-se, toma-se Nego, Nego, Branco 22 é gostoso E ele vai tá quebrando todo o país Pode costume, né? Se envolve com a tropa toda É bem bacana ou piranha Toma-se, toma-se, toma-se Reds e rola É bem bacana ou piranha? Se tu quer foder, você vai foder Então vem pro Manguinho, brota pro carro Vai foder, vai foder Piranha Vai foder Piranha Catropa do Sem Amor Vai foder, vai foder piranha com a tropa doce em amor Hoje tô safada, safadinha Só que machuca forte, só que machuca forte Foda minha bonequinha Só que machuca forte, só que machuca forte Foda minha bonequinha